É o presidente do povo Que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil E derrubar o PT O povo aqui não é besta E não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro Chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda Eu vou ajudar você É só votar 22 Pra não votar o PT Eu voto no 22 Tu vota no 22 Só vai dar o 22 Dá-me 22 Eu voto no 22 Tu vota no 22 Só vai dar o 22 Dá-me 22 Pra lutar pelo povo Tem que ser bom soldado Tem que amar o Brasil E honrar a nossa bandeira E nas horas difíceis Tem que estar com a gente Tem que ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente E vai ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro presidente O presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro presidente O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro É o capitão, é o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro É o capitão do povo, quem vai vencer de novo? Ele é de Deus, cê pode confiar, defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo, quem vai vencer de novo? Igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil Eu quero ver fazer o que Lula fez Por isso é Lula, 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 Lula outra vez Eu quero ver fazer o que Lula fez Por isso é Lula, 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 Lula outra vez E trabalhou, venceu e o Brasil melhorou Gotou pra lá, brocou e o nosso povo aprovou Aprovou, trabalhou, venceu e o Brasil melhorou Botou pra lá, brocou e o nosso povo aprovou E o povo humilde, rola com ele e gosta dele, não dá pra esconder O trabalhador, rola com ele e gosta dele e é pra valer O nosso Brasil, a nossa gente, tá todo mundo esperando você O Brasil precisa, o povo precisa, então volta logo pra gente vencer Lulalá, brilha a nossa estrela, Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade, Lulalá, o Brasil merece E outra vez, oportunidade, pra sorrir, que brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela, Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade, Lulalá, o Brasil merece E outra vez, oportunidade, pra sorrir, que brilha a nossa estrela Tem que ter a mão segura pra levar o barco Sabedoria pra compreender Tem que ter carinho pra quem mais precisa Um abraço quando ver alguém sofrer Pra ser presidente não basta querer Aos olhos do povo tem que merecer E tudo que ele fizer que a gente não esqueça Tem que ser Brasil dos pés à cabeça Tem que ter paixão para governar Tem que ter firmeza para decidir E quando cair, poder se levantar E quando chorar, voltar a sorrir Segura aí o coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Segura aí o coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Segura aí o coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Segura aí o coração Coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Nosso presidente é Lula Nosso presidente é Lula 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 Sinatra Legenda Adriana Zanotto